Está aí a canção da sua vida, agora que passam 8 minutos das 9 da manhã, a escolha de hoje é de Bruno Pereira, o diretor regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa. Smile, de Charles Chaplin, é claramente uma das músicas da minha vida. Esta música foi composta pelo próprio Charles Chaplin, mais conhecido pelo Charlo, que compunha também as músicas para as bandas sonoras dos seus filmes. É uma música que foi letrada, que foi feita uma letra somente alguns anos mais tarde, nos anos 50, ela é dos anos 30, mas a sua letra é realmente de 1954 e que essa letra que veio a ser feita contém uma mensagem muito simples, mas ao mesmo tempo muito bonita, que no fundo tem a ver que, independentemente daquilo que são os estados de alma que todos nós temos, que às vezes são mais positivos ou menos positivos, nós temos sempre que encarar a vida com otimismo, e portanto, enfim, o sorriso é um dos maiores instrumentos, uma das maiores ferramentas para encararmos a vida. Essa é a mensagem de Smile, é sorrir, sorrir sempre, algo que é tão simples, mas que muitas vezes, no dia a dia, nos esquecemos. E esta é a mensagem que traz claramente ao auditório da TSF Diário de Notícias. Smile, even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by, If you smile, through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow, you'll see the sun come shine through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, Although a tear made me ever so near, but that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying, you'll find that life is still worthwhile, if you just smile. Smile, what's the use of crying, you'll find that life is still worthwhile, if you always see the sun come shine through for you. More than you expect, you'll find that life is still beverly, it's still zoals piercings, You'll find that life is stillacker, you'll find that life is still lattice. M255452, you'll find that life is still alive. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para voltar a ouvir mais logo depois das notícias das 4 da tarde e em versão compacto ao fim de semana. A canção da sua vida é já um marco na programação da TSF Madeira, uma produção de Luís Duarte Aguiar e Israel Rodrigues. TSF, a paixão da rádio.